Música Toquei no meu coração Paixão, a revolução Que está no ar, nas sombras do rádio Do underground, repou no refúdio E que o dinheiro pudesse ver O meu passado inteiro E que o dinheiro pudesse ver O meu passado inteiro Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Vamos de música agora no MG1 A gente recebe aqui no estúdio a banda Expresso Vinil Que tem show hoje à noite no Lonopump Muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês O Carlos Fernando Café, Marcelo Calfá, o Beto e o Ian Kleber Música Bacana, gente Nessa terça-feira nós estamos apresentando um Brasil, gente Completamente diferente A gente começa um Brasil, gente Mostrando música da melhor qualidade Com a banda Expresso Vinil Dá um som na caixa pra nós aqui E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor De amor Expresso Vinil Vivaço no seu Brasil, gente Dessa terça-feira Vivaço no seu Brasil Vivaço no seu Brasil Não desejamos mal Tchau, tchau. Tchau, tchau.